Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajudasse o moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com o jogo Louca, vida louca, louca, vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o Lelê era médico Me pegava no cacheta, no funk, minha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro abrigo, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Eu fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Passando o nosso foco, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda esse o moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com o jogo Louca, vida louca Louca, vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o Lelê era médico Me pegava no cacheta, no funk, minha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos têm um livre habite Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te secar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te secar Sou um vaso valioso Sou um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Respeita, nós faz favor Se tentarem me alvejar, minha luz vai te secar Sou vitorioso, se tentarem me alvejar, minha luz vai te secar O que a gente vai te ensinar, minha luz vai te secar Olha só! A dor é difícil. Ai! 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 Vai colocar um aqui. Ai! 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 Apenas Ela está Apenas Ela está Apenas Vai! 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 Entenda o mix! O moleque dos hits! O que é o bolato? Vai! Oi, hashtag, sente o peso Escuta que essa tá foda Não conhece, eu te apresento O que é o bolato? O que é o bolato? Quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Hoje eu fico com a outra Pensando em você Hoje eu fico com a outra Pensando em você Tudo, 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 tudo